...sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se titula A Fé Transporta Montanhas. Então, tudo a ver, né, Juliana, para saber como a gente vai fazer para dançar essa música. Porque o próprio título do Evangelho, A Fé Transporta Montanhas, já nos convida a um questionamento, não é? A gente se pergunta, mas que fé é essa que pode transportar uma montanha de lá para cá? Eu imaginei um colosso, em termos gregos, né? E a fé realmente é isso. A fé, ela é um colosso. E como é que a gente faz para adquirir essa fé? Na verdade, o que é a fé? Nós temos na nossa turma de evangelização infantil, uma turma de semi-adolescentes. Eles estão chegando lá. Temos um aluno ali com a gente. A nossa turma não é nombrosa, mas porta doces frutos. Na semana passada, por incrível que pareça, nós estávamos justamente falando sobre a fé. Quando, de repente, uma das evangelizadoras perguntou às crianças, né, um dos jovens, o que é a fé? Eu já tinha preparado uma resposta de meia hora, porque eu falo muito, é minha natureza, né? Quando uma criança, né, quando adolescente, ergueu a mão, meio que tenebrosa, com a sua resposta, porque ela não estava certa, e ela disse assim, fé é ter confiança, isso nos deixou entusiasmado. Porque, realmente, fé é confiança, é confiar. E é muito difícil chegar a esta conclusão em tenra idade. Porque, quando você chega a esta conclusão que a fé é confiar, você já deu um importantíssimo passo na sua evolução íntima. Porque o problema agora é saber como adquirir esta confiança. Para que a gente possa confiar em alguém, é preciso que a gente aprenda a se relacionar com este alguém, não é verdade? A gente precisa conviver com este alguém. Em termos espirituais, é a mesma coisa. Para que a gente venha aprender a ter confiança em Deus, nós precisamos aprender a nos relacionar com Ele. Mas a real questão é, como nós vamos aprender a nos relacionar com Deus, se ainda nós nem sequer aprendemos a nos relacionar com o outro? Aí a gente se pergunta, mas o que tem a ver a minha fé, com o meu relacionamento com Deus, com o relacionamento com o outro? Tem tudo a ver. Emmanuel nos diz, no livro Religião dos Espíritos, que Deus se manifesta através das circunstâncias e das pessoas que cruzam o nosso caminho. Relacionar-se com o outro, meus amigos, é relacionar-se com Deus. São pequenos exercícios diários que a vida nos apresenta para que a gente possa criar essa estrutura que vai nos ensinar a nos relacionar com Deus. A fé, portanto, ela é esse ato de confiança. A palavra confiar já diz que você tem que ter confiança também em si mesmo. Que aprendemos que devemos confiar em Deus. A fé também é uma entrega. É entregar completamente a sua vida nas mãos de Deus para que cumpra os seus desígnios e confiar. Aí a gente pergunta, mas é muito difícil fazer essa entrega, né? E, portanto, nós a fazemos todos os dias, diariamente. Existe uma frase na casa de Jung, em Zurich, que eu adoro, que diz assim, invocado ou não invocado, Deus está presente. Tudo é ensinamento. Por exemplo, quando nós, para virmos aqui, nós precisamos pegar um ônibus. Quando nós entramos num avião, quando nós entramos num trem, nós entregamos nossa vida na mão do piloto. Nós confiamos que ele vai nos trazer ao destino desejado. Pouco nos importa se nós o vemos ou não. Nós confiamos na capacidade que ele tem de, naquele momento, dirigir nosso destino. E, se nós nos entregamos com total confiança ao homem que fale o que é, imagina a Deus perfeito que o é. São esses pequenos exercícios diários que a vida nos convida para criarmos essa estrutura que vai nos fazer aprender a nos relacionar com Deus. que se faz urgente, aliás. Ter fé é acreditar, é ter confiança, é estar certo que o amparo divino jamais nos faltará. Mas é preciso que a gente esteja consciente de que, para ser merecedor, nós precisamos fazer a nossa parte. Porque Deus, ele não é o gênio da lâmpada. Ele não é nosso gênio pessoal. Lembram da frase de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo? Ajuda-te que o céu te ajudará. Nós precisamos fazer a nossa parte. Porque Deus faz a dele. tem um dito que diz, pede que te serás dado. É muito simples. Pede que te serás dado. Basta pedir. E Emmanuel nos elucida no Religião dos Espíritos o seguinte, não te esqueças contudo que a vida te responde aos requerimentos conforme a conduta na petição. Resumindo, a misericórdia que eu rogo à noite é a mesma que eu devo dar no amanhecer. É a conduta que faz toda a diferença, que cria a sintonia. Nós vamos falar de maneira muito simples. Porque a gente aprendeu como a gente aprendeu com a menina da escola. A verdade, ela é simples. As verdades de Deus são muito simples. Acessível a todo mundo. É o homem que cria dificuldades para entender aquilo que é tão simples, tão claro para todo mundo. Falando em termos de fé religiosa, quando a gente fala em fé, a gente logo ali liga a religião. E fé nada tem a ver com acreditar ou não, porque isso não é fé, é crença. Eu sempre achei que uma pessoa que fosse muito religiosa era suscetível a ter mais fé. Até um dia, eu saí para jantar com um amigo que me parece muito comigo. Tanto em termos físicos, como na maneira de pensar. A única diferença é que ele acredita em Deus e eu não. Aliás, que eu acredito em Deus e ele não. E não é, isso não é motivo para quem diz esse entendimento. Nós nos damos muito bem. Quando nós saímos para jantar um dia, eu vi que ele estava mais aberto, porque ele é o meu campo de experiência e vice-versa. E eu perguntei assim dele, que ele estava com um projeto, e eu perguntei, mas então você tem um projeto, você não acredita em nada, o que é que tu faz? Porque ele é positivo de natureza, né? Como é que tu faz para isso dar certo? O que é que tu invoca? Ele falou assim, nada, eu penso muito que vai dar certo, eu acredito firmemente e corro atrás. Eu vou, corro atrás, sempre positivo e no final dá certo. Realmente, eu o conheço pessoalmente e normalmente seus projetos sempre dão certo. Quando ele terminou de falar isso, eu baixei a cabeça, continuei com medo e pensei, o cara nem acredita em Deus e tem mais fé do que eu. porque a fé realmente é isso, essa certeza é querer, é acreditar, é tomar posse, como dizem nossos irmãos evangélicos, quando a gente vai tomar posse de uma bênção, os evangélicos falam assim, nossos irmãos, vamos tomar posse. E a verdade está por toda parte, não está só entre o meio espírita, está em todos os outros meios, só muda de palavras. Então, a verdade realmente é isso, é acreditar, é querer, como dizem os antigos, querer é poder, porque a fé, ela é incompatível com a dúvida, não é possível acreditarmos em algo e duvidarmos ao mesmo tempo. Não tem como, ou se acredita ou não. Nós podemos ter fé em uma pessoa, em algo, em alguém, em uma imagem, em uma ideologia, em uma religião, em uma corrente filosófica. Assim, é essa fé. Essa fé que segue essa linha geralmente é associada a experiências pessoais ou a educação que nós recebemos, porquanto nós já bem sabemos que a fé deve ser lúcida, como nos diz Kardec, na Terra já não há mais tempo para esta fé cega. Ela tem que ser raciocinada e compreendida. A expressão fé pode assumir diversas fações diferentes, dependendo como ela for aplicada. Por exemplo, a gente fala a pessoa de má fé é o indivíduo ou os indivíduos que agem com o propósito de prejudicar o próximo. A boa fé é aquele que age com honestidade e boa conduta. A fé determinação que nós vamos muito falar é aquela fé de firmeza nos seus objetivos, que acredita que vai dar certo. Não pode haver dúvidas, porque muitas vezes essa fé barra com certos obstáculos, aí a gente esmorece, cai o padrão vibratório novamente. E a fé religiosa, que dentre outros contextos encontra muitos termos para ser aplicado. Por exemplo, a fé religiosa que vem do latim fidelis, que significa fidelidade, ou seja, fidelidade a uma certa religião ou corrente filosófica. Quer dizer que nós temos, então, compreendendo dessa maneira, a fé evangélica, a fé cristã, a fé islâmica e a fé espírita. São diversas correntes, todas com o mesmo significado, só são as palavras que mudam, mas a conduta é sempre a mesma. É a conduta do homem que faz crescer esse pequeno grão de mostarda, como foi falado, que é o tamanho da fé no coração do homem. Porém, na Bíblia, a gente encontra a definição mais completa da fé no livro dos Hebreus, capítulo 11, verso 1, que diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem, é a esperança no Criador. Ter fé, portanto, é guardar no coração luminosa certeza que Deus que ultrapassa o nosso entendimento que jamais nos faltará o apoio misericordioso divino. Conseguir alcançar essa fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu sei, mas sim eu creio. Porque se tem confiança pode-se dizer eu creio. depois dessas elucidações teóricas, porque é sempre bom a gente falar dessa parte teórica, nós vamos falar agora da parte da prática da fé, porque a prática sempre foi mais fácil que a teoria. Antes de tudo eu gostaria de dizer mais uma vez que as coisas de Deus são simples, a verdade ela é simples, quando alguém fala a verdade todo mundo entende, porque a verdade é simples. são os homens com suas teses filosóficas e religiosas que têm interesse em complicar e obscurecer o entendimento das coisas de Deus com o propósito de dirigir o outro. Esta é a fé cega que se envaidece, orgulhosa, que só pensa em si. Um pouquinho de água. em matéria de fé não poderia ser diferente, nós temos que falar de maneira simples para que seja entendido, então lá vai. Antes de tudo é indispensável que vocês entendam uma coisa, que todos nós entendam aqui, você precisa acreditar mais em si, nós precisamos acreditar mais em nós mesmos, nós temos muito valor para Deus, foi por isso que o Cristo falou, vós sois deuses. E se nós não tivéssemos tamanho valor, Ele não teria enviado o Cristo na terra para guiar e iluminar nossos caminhos. Tem um versículo em João, no Evangelho de João 14, 13, que diz assim, e tudo que perdiz diz em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Quando a gente consulta esse texto no original que foi escrito em grego, a palavra pedir tem significado de determinar, como nos dizem nossos irmãos evangélicos, tomar posse. Portanto, nós devemos nos valorizar e não apenas pedir uma bênção, mas determinar e tomar posse dessa bênção em nome do Cristo. Porque é Ele, Cristo é o caminho para levantar, para sustentar a nossa fé. É como, não sei se vocês lembram, tem uma história aqui na época de Jesus no lago de Betissaida, tinha um lago na cidade de Betissaida tinha um lago onde diziam-se que um anjo balançava as águas e aquele que se jogasse primeiro estava curado. Houve uma peregrinação de doentes, ficavam toda a borda do lago. Tinha um aleijado que ficava um pouco mais longe. Quando a água mexia, o pobre coitado corria para se jogar, mas não dava tempo. Aleijado, todo mundo se jogava antes dele. Quando chegava já tinha dez lá dentro, ninguém sabia nem quem se curou. E ele sempre ficava longe, era sempre a mesma história. Um dia, o Cristo aparece nas redondezas e o magnetismo do Cristo era algo muito impressionante. Aquele aleijado ficou impressionado quando viu o Cristo. Ele foi aos pés do Cristo e se jogou e falou assim, Senhor, cura-me. Jesus disse assim, tu crer, olha a sua palavra, tu crer que eu posso te curar e o homem falou, eu creio. E ele diz, então levanta e anda-te. E assim foi feito. Joana de Ângeles nos esclarece em um dos seus livros que aquele aleijado não queria se curar antes. Ele ficava lá do outro lado do lago. Se ele quisesse se curar, ele ficava ali perto. Quando a água balançasse, ele se jogasse. Fora o Cristo que despertou nele. Fora o Cristo, o magnetismo do Cristo que despertou o que o Jung fala para a gente, o super-homem que existe em todo homem. Ele procura o Cristo porque o Cristo é o ensinamento para alimentarmos a nossa fé e diz, Senhor, cura-me. E o Cristo diz, tu crer que eu posso te curar e o homem fala, eu creio. então é mais ou menos isso que nós queremos dizer quando falamos em tomar posse da bênção. Querer, pedir e tomar posse. Améritos. Atenção. Então, portanto, nós devemos nos valorizar e não apenas pedir uma bênção, mas determinar e tomar posse em nome de Jesus, pois este determinará o auxílio da espiritualidade em nosso favor. e isso trata-se de um direito inalienável que todos nós temos diante de Deus. Para entender isso, basta a gente lembrar que o pensamento é uma forte, é uma potente força criadora. E não se assustem com essas afirmações que nós falamos que nós devemos tomar posse, que nós devemos determinar, porque isso é algo muito claro. A gente vê muito isso na literatura espírita em diversos momentos. até porque para tomar posse de uma bênção nós temos a autorização do governador do universo que é, da terra, que é o Cristo. Nós temos diversos exemplos registrados nos textos bíblicos, dentre eles nós temos o exemplo do apóstolo Paulo na cidade de Listra que curou uma pessoa com problema nos pés. Essa pessoa parece que era manco, coxo, como nós falamos, de um dos pés. E Paulo de Tarso, Paulo chega lá e cura o homem com a força da sua vontade. E isso nós encontramos em Atos 14, 18, versículo 10. Então, depois que nós aprendemos que nós temos valor para Deus, que determinamos em nome de Jesus que tomemos posse das nossas bênçãos, agora nós precisamos falar ao monte, à montanha. Porque a fé move montanha, né? Mas que montanha é essa? que a fé move. Em Marcos 11, 23, tem uma frase que tem um versículo que diz assim, qualquer um que disser a este monte, levanta-te e lança-te para o mar, assim se fará. Ou seja, determinar pela força do nosso pensamento que o monte das adversidades, da ignorância, do orgulho, da vaidade, da intolerância, saia da nossa frente. É essa a montanha que se refere a Jesus. a montanha dos problemas que carregamos em nós, muitas vezes na costa e por vezes pesada. Por isso que ele dizia, vem me acompanha porque o meu fardo é leve. Nesse momento, quando a gente começa a falar o monte, para que saia essa diversidade, essa diversidade de problemas, nós vamos fazer o que? Nós vamos dar ignição no motor da espiritualidade, porque a fé ela é o combustível, a palavra e o pensamento é o veículo. Então é importante que depois que nós ligamos esse veículo através da nossa fé, da nossa crença, da nossa vontade, do nosso querer, nós precisamos agora de que para dar partida? Pedro pode não falar. Pedro nos conduz quase todos os dias, Pedro, a gente precisa de confiança. Para dar partida nesse veículo, agora a gente precisa de confiança, o que falou um dos nossos alunos, é preciso ter confiança, fé é confiar. Então, dessa forma, depois que nós elevamos o nosso padrão vibratório, por meio da fé determinação, que é essa fé que confia e que acredita em si mesmo, nós não podemos deixar o motor morrer. O que quer dizer? Nós não podemos deixar perder o nosso padrão vibratório. Como? Quando chega as dificuldades. Quando o sinal fecha, a gente não pode ficar irritado, né Pedro? A gente tem que continuar. Não pode deixar o padrão vibratório cair. o motor foi ligado, nós adquirimos a confiança, nós pedimos, nós demos a ignição, agora é seguir o caminho. Marcos nos diz no seu Evangelho normalmente, 11 e 23, que ao invés de nós não crermos, nós devemos falar, mas crer que se fará aquilo que se diz. Esse versículo para mim não me deixou dormir ontem à noite. Não, vejam só, olha o que Marcos diz no seu Evangelho, crer que se fará naquilo que se diz. Vejam bem, na leitura atenta desse versículo, dessa passagem, nós observamos que nós vemos, que nós devemos crer naquilo que pedimos, mas crer também naquilo que dizemos. é o ato da confiança. Eu vou, eu posso. É o crer, é o querer e poder, porque é o pensamento que vibra. Querer faz o pensamento vibrar. E isso não se trata de milagre, não? Não se trata de milagre porque para nós a doutrina espírita já está muito clara a respeito do milagre, não é o que é? Vamos estudar isso mais na frente. Isso não se trata de milagre, trata-se de manipulação do fluido cósmico universal, que através do nosso altíssimo padrão vibratório vai fazer realizar aquilo a que tanto desejamos, né? Quando elevamos nosso padrão vibratório pela alta valorização e pela fé determinação, né? Então nós devemos ter sempre em mente que tudo está subordinado a nosso mérito, porque há méritos. Como nós falamos ainda há pouco, não adianta eu passar a noite inteira implorando perdão a Deus, misericórdia a isso e no dia seguinte não conceder isso ao próximo. É uma conduta, é um mérito para cada pessoa. Tudo muito fácil, porque não tem nada difícil aí. É tudo muito fácil. não há dificuldade. As experiências da vida nos ensinam todos os dias a criar essa estrutura íntima de relacionamento com Deus. Nos ensina a aprender a nos relacionar com o próximo. Mais uma vez, Emmanuel, no Religião dos Espíritos, fecha esse parágrafo dizendo que Deus auxilia a criatura pela própria criatura. Olha que divino! olha a importância de aprendermos a nos relacionar com o outro. Quantas vezes em nossas orações pedimos, imploramos e no dia um emprego ou alguma coisa parecida, no dia seguinte um amigo chega e te liga e diz, eu tenho um trabalho para ti. Coincidência? Joana de Ângeles diz que a coincidência é a presença discreta de Deus em nossas vidas, porque Ele não necessita de aplausos. Ele se faz discreto. basta entender que invocado ou não Ele está presente. Para encerrar nossa mensagem sobre os pedidos da fé, nós não podemos deixar de falar da oração. Como Kardec nos diz, a oração é o nosso momento íntimo com Deus no qual nós podemos pedir, agradecer e louvar. fé e oração estão estritamente ligadas, porque é a maneira de nós a alimentarmos. A oração, vamos falar de maneira simples também, a oração é como se fosse um processo judicial no qual nós fazemos uma petição dirigida a uma autoridade judiciária. Tipo assim, no ramo jurídico, Juliana aqui, nossa amiga advogada, pode me confirmar se eu estiver errado, entendeu? No ramo jurídico dizemos que quem não busca seus direitos não obtém justiça. Exatamente. Então, quando nós ficamos parados em termos espirituais, dificilmente nós vamos conseguir o auxílio que nós precisamos. É preciso que o homem faça a sua parte. Lembra da frase? Ajuda-te que o céu te ajudará. devemos fazer aquilo que nos compete e entregar na mão de Deus aquilo que nós não conseguimos realizar e confiar. Sempre. Para podermos adquirir aquilo que tanto necessitamos. E atenção, muita atenção com aquilo que a gente pede de Deus. Porque, certamente, ele te considerará mais da maneira dele. Tipo assim, você faz aquela oração de hoje à noite, ah, senhor, dá-me paciência. No outro dia, um monte de problema. Mas, como exercitar a paciência se não tiver a prova? Ah, não é? Aí a gente fica se perguntando, mas, senhor, eu pedi e foi paciência. Né? Se eu peço paciência, eu dou paciência para o cara, eu digo, vamos mandar a prova agora, vamos ver como é que está, se ele está conseguindo, né? Aí, zero de novo, faz como Juliana, vai voltar, não vai voltar para trás, vai estacionar, vai ter que fazer tudo de novo. Novamente. Então, Deus, ele não quer seus filhos infelizes. O seu interesse é pelo nosso aprendizado e pela vitória às adversidades da vida, né? Quando nós ficamos parados, como eu disse, dificilmente a gente obtém este auxílio. E para piorar a nossa situação, devido a nossa educação religiosa, muitas vezes, a gente fica parado nessa famosa oração dos derrotados. perdoem-me essa palavra, mas essa oração que fica no triste petitório, lamentando da vida e implorando e mendigando a ajuda divina. e não é por aí. Nós já aprendemos que nós somos deuses, que nós precisamos ter confiança em nós mesmos. Portanto, devemos começar a praticar a oração dos vitoriosos. e essa oração nos mostra o nosso papel como filhos de Deus, cremos no poder do Criador, determinamos pelo pensamento a solução da diversidade de nossos problemas com a ajuda da misericórdia divina. Porque ela está sempre presente. Ninguém anda abandonado. Só é preciso o primeiro passo. Tem um texto espírita, o Espírito, eu sei que se chama Leocardio, mas eu já não lembro quem escreveu, que diz assim, que pode resumir tudo o que é a fé na vida do homem. Diz assim, a fé em Deus ela renova em todos os momentos toda a energia do corpo e do espírito. É um laço que une o espírito ao seu Criador. Cria equilíbrio entre a consciência e a subconsciência. É quando a gente vive em paz. Porque aquele que tem fé vive em paz. Tem uma história de uma amiga minha que ela dizia, ela trabalhava no Brasil, numa empresa para não falar o nome, e ela agia de maneira a seu proveito. O marido era pedreiro. Ela dizia que quando a vez que ela chegava em casa à noite era um aterror para ela dormir à noite. Porque ela dizia que cada vez que ela ouvia um barulho ela disse, meu Deus, me pegaram. Estão vindo me buscar. E assim foram anos. Um dia ela chegou em casa, na madrugada ela ouvia um barulho, ela acordou, ela disse, é a polícia que vem me buscar. Ela sabia o que fazia no emprego, olha o que é a consciência culpada. E nesse momento ela viu que não tinha nada e ela olha para o marido que está dormindo, pedreiro. Ela disse que ele dormia num sono tão profundo, roncava, que ela falou que ela teve inveja. E naquele momento ela disse assim, ela disse, não posso mais. Ela decidiu mudar completamente de vida e hoje em dia ela fala assim, eu digo, hoje em dia como é que tu está? Durmo todas as noites de consciência tranquila. só de ver o marido naquele sono tranquilo, trabalhador, pedreiro, ela ganhava alto salário e ainda ganhava por trás, mas não tinha uma consciência tranquila. Olha o que é a consciência tranquila. É o que nos diz aqui, cria equilíbrio entre a consciência e a subconsciência. desperta no nosso interior a alegria pela vida, nos conduz o espírito do homem ao universo da existência, liberta o ser humano da angústia, do temor, da miséria e da incerteza. É a base e o sustentáculo de todas as grandes obras. É uma conduta. Há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, mas, aliás, quando começaram as peregrinações para Lourdes, um médico, Messier Carrel, que não acreditava em milagres, resolveu acompanhar um grupo de peregrinos até Lourdes, porque ele não acreditava que alguém poderia ficar bom somente pela força da fé que ele nem acreditava. Ele dizia que era a força da vontade. Então ele resolveu sair com esse trem de Paris até Lourdes. Quando Messier, bom, Carrel, mas eu vou lembrar o nome dele todo. Quando dentro do trem, ele observou uma moça de 18 anos, tuberculosa. Ele notava que a moça estava no estado catavérico. Um fio de sangue escorria da sua boca constantemente. E ele dizia que essa moça não vai chegar até Lourdes. Sua primeira surpresa foi que a moça chegou lá viva, porque ela não parava de orar. A maior surpresa foi saber que as pessoas que os esperavam eram ex-pacientes que estavam doentes, aleijados e doentes que ficaram bons e decidiram lá ficar para ajudar aqueles que vinham. Mas ele não poderia escrever isso no seu diário, porque ele dizia eu não presenciei nada. Na tarde, pegaram a moça e levaram à basílica. A moça, no seu estado era muito grave, ficou deitada olhando para o teto o tempo inteiro. E ele não parava de observar. E ela sempre firme em oração. Volta e meia agonizava. Na hora que o padre vem com o seu incenso, dá aquele incenso, ele vem para bendizer as pessoas e ele, nesse momento, benze a moça que dá um grande suspiro. Nesse suspiro, seu corpo levanta em um espasmo e ela volta a deitar em um sono profundo. Naquele momento, o médico ficou surpreso porque ele já não via a figura catavérica que ele via antes. Médico, ele correu, foi lá, tirou o pulso da moça, tirou sua temperatura, ouviu os pulmões e determinou ela estava em perfeito estado. Olha o que é o poder da fé. Milagre, como nós já bem vimos, não. a força do querer, da vontade e de Jesus que despertava nela essa fé que todo ser humano tem no coração. É um pequeno grão de mostarda. Não há designação mais perfeita para falar da fé, porque o grão de mostarda é muito pequeno e se transforma em uma árvore gigantesca. assim a nossa fé. Porque Kardec diz que a fé não é adquirida. Oh, perdão. A fé não nasce com a gente, ela é adquirida. É preciso exercitá-la nas diversas encarnações e em todos os momentos em que ela se apresenta. a fé é o resultado do nosso conhecimento interior. Quanto maior for a nossa identidade com a fé, mais forte ela aparecerá a felicidade em nossas vidas. E todos os evangelhos têm asseverado que tudo se faça segundo a tua fé. Olha só, que tudo se faça segundo a tua fé. A questão é qual o tamanho da tua fé? É dúvida ou é fé? É fé ou é crença? Porque tem aquela história da crença, né? A gente senta assim e eu digo, ah, vai realizar. Eu tenho fé. Eu tenho fé em Deus, eu sei que ele existe, isso é crença. A fé é assim, vai dar certo. Eu vou levantar e fazer a minha parte porque Deus vai me ajudar. Ajuda-te que o céu te ajudará. A fé é o elo que liga a criatura ao Criador. É o combustível da vida que nos impulsiona para a nossa evolução. Ela é a bússola que norteia o rumo de nossa existência. Mais uma vez eu insisto. Qual é o tamanho da nossa fé? A questão fica para a consciência nesta noite. Vamos fechar os nossos olhos. Nos concentrar em Jesus. Elevar nossas vibrações. Senhor nosso Pai, vimos-nos neste instante de coração aberto dirigir os nossos pensamentos e nossa súplica a Ti em oração. que o Teu Espírito Santo nos envolva em luz, vida e amor. Renova, Senhor, em nós nossos mais profundos sentimentos bons e coloque em nós a coragem e a força para prosseguir com fé e determinação, paz e propósito naquilo que nós nos propomos a realizar. dai-nos, Senhor, saúde, a luz renovada e a nossa fé para que o Teu reino habite em nós hoje e para sempre. Que assim seja.